Olá você é ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala, e hoje vocês me acompanham no último dia na batalha final do jogo Pikmin 3. Quem acompanhou meu último vídeo, no meu vídeo anterior eu subi lá no alto da árvore, achei o Olimar, tive que vir descendo com o Olimar, abrindo caminho enquanto o ser dourado me perseguia tentando capturar o Olimar de volta. Eu desci, cheguei aqui embaixo, cheguei na arena, já enfrentei o ser, só que não tirei toda a vida dele, vou ter que tirar o resto de vida que falta, olha só a vida dourada. Ele tem um pouquinho menos de um quarto, já tirei três quartos da vida dele, já notei bastante, já perdi muitos Pikmin, olha lá os fantasminhas, as alminhas dos Pikmin subindo, ele já matou cinco Pikmin. Entrei na arena, ele já matou cinco Pikmin. Você perde muitos Pikmin neste combate. Ele já atacou ali com as bolas douradas, uma virou fogo, a outra virou cristal, a outra lá, eletricidade. Então vamos atacar essa aqui que está mais próxima, ataco com os Pikmin de pedra, que são os únicos que quebram esse cristal. Vamos concentrar o ataque aqui e olha só, ai já voltou, não deu nem tempo. Ele solta essa gosma dourada no chão, é isso que você se atrapalha um pouquinho no começo, porque você fica atacando ele. Não adianta atacar ele, tem que atacar a gosma no chão. E lá vai ele com os ataques de novo. Ai você viu atacando ele, você fala, nossa, mas você falou para não atacar e está atacando ele. É, você tem que atacar ele, só que você não tira a vida dele, não tira quase nada de vida dele, enquanto você ataca ele. Você tem que esperar a gosma dele dourada cair no chão, nossa, todos os Pikmin pegando fogo, olha só, morreu, nossa, morreu um monte. Sobraram, nossa, 60, nossa, morreu todo mundo. Pode abrir um cemitério de Pikmin aqui que morreu todo mundo, quase, não é metade, eu ia falar quase metade e metade agora. Dos 100 que eu trouxe, sobraram 50 só. Olha, ele me acertou, lazarento. Eu tenho que atacar ele, quando ele voa assim, eu tenho que atacar com os Pikmin rosas, que voam, aí eu ataco ele. Aí quando ele soltar a gosma no chão, aí eu tenho que atacar a gosma no chão. Atacando a gosma no chão, que aí sim eu tiro vida dele. Mas eu pretendo, claro, derrotar ele aqui, mostrar o final para vocês. Se você gostou dessa série que eu fiz, deixa a sua avaliação, deixa o seu gostei aí no vídeo para ajudar no trabalho do canal, ajudar na divulgação do vídeo. É muito importante, é um dedinho só que você mexe e você ajuda muito na divulgação do canal. Olha o bicho vindo lá, olha, parece um frango voador dourado. Vamos atacar aqui esse cristal. Falta um pouquinho só de vida dele, eu já perdi muitos Pikmin, me sobraram 39 só. Ele mata muito rapidamente os Pikmin que ele vem naqueles ataques com os membros superiores ali, não sei se eu posso chamar de braço, é um negócio estranho. Ele dá um ataque relâmpago lá, parece o Cavaleiro de Ouro dos Cavaleiros do Zodíaco. Ele é muito rápido, se move na velocidade da luz. Olha só, um tracinho, nada, falta quase nada. Só que eu preciso esperar cair a gosma no chão, agora sim eu posso atacar a gosma. Vamos ver se eu tiro esse resto de vida dele. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se aí no canal que tem vídeo novo sempre. Se você tem Facebook, curte lá a minha fanpage no Facebook, tem muita coisa legal. Eu estou quase derrotando, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessa série do jogo Pikmin 3 que eu fiz. Vocês vão ficar aí com o final. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu mesmo galera, até mais. Fui! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.